Peraí, tá na gravação? Tá na gravação? Tá na gravação? Ô, tá na gravação? Tota, garoto, eu tô com medo Olá, muito Olá, muito bom, muito bom Tô com a gravação, muito bom Tô com a gravação, muito bom Tô com a gravação, muito bom Temos aqui uma aluna Conhecida, por melhor, é uma Porque é de 10 de biologia Sabe quem é 10 de biologia? Não, não tem coisa Nathalie, 10 de biologia Me conheceu, é uma aluna Nathalie, golau, golau O que você acha? Acabamos de discutir que não sou ela que tira nota alta da sala Tem uma também chamada Miley Que noite, mãe Que noite, mãe A gente tira 8 Que noite Que noite Que noite, mãe Que noite, mãe Eu quero mandar um beijo para minha mãe Para o meu pai Para a minha tia Que é uma boa hora de operar na cirurgia Eu quero mandar um beijo também Para a minha vizinha Tiffany Que a filha dela é gostosa Eu quero mandar um beijo para o Rio da Outubá E é isso Beijo mãe, beijo pai Eu quero mandar um beijo para a minha tia Vai! Estamos agora ao vivo com a Elisama que está lá na banchada do Pelô Vai começar agora com a professora que está fazendo o Super Sucesso aqui no Brasil A gente está aberto na terceira quinta turnê Está lá? É com você Elisama Olha ae! Olha, 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 olha! Olha! Olha ae! Ah, olha ae! Olha! Olha que foi a mí! Ah, olha que espera aí! Nossa, é um cavalo de algodão 식으로... Agora você coloca a barra de cor Jesus, Jesus, Deus, Deus... Aic.... Aic... Que você é uma família? Eu quero o que eu sou uma família! É engraçado como eu sou uma família, como eu sou uma família... É... É uma merda!